E aí, galera! Belezma começa agora o nosso resumo de informação sobre videogames aqui do Game Over. E ontem eu finalmente assisti os Walking Dead que estavam faltando. Estavam dois Walking Dead que eu perdi por causa da viagem. E, puxa vida, agora tá ficando massa o negócio. Não vou dar spoiler, não. Só que fizeram uma referência do Walking Dead. Fizeram referência lá do Resident Evil 4 no Walking Dead. Cara, ficou muito massa. Se você não quer levar spoiler, fecha o ouvido por 10 segundos rapidão. E fecha o olho também e dá uma olhada, então. Então, essa imagem aí, só uma foto do Walking Dead. E olha essa foto do Resident Evil 4. Muito massa, né? E a Buma veio gravar com a gente ontem, né? Um vídeo muito polêmico. E amanhã vai ter vlog da Buma, tá? Falando sobre quem é o melhor pai de Dragon Ball Z. Quer dizer, de Dragon Ball total, né? Tá no Dragon Ball Super. Bom, vamos falar de videogame? Tem um jogo chamado Narita Boy, que é bem do jeito que a gente gosta. E entrou em financiamento no coletivo um jogo chamado Narita Boy. Que é como se fosse um jogo de plataforma, bem antigo, com um visual totalmente retrô. Como se fosse dos anos 80. Primeiro que você controla ali um personagem todo em pixel art. Que praticamente entra no mundo dos videogames através de um computador velho. E encontra várias referências de computadores velhos mesmo. Você vai enfrentar alguns robôs que tem a ver com disquetes, Macintoshes e tudo mais. A imagem do jogo é muito legal, cara. Não sei se vai realmente ter essas telas curvas, como se fosse de um monitor antigo. Mas todos os lugares onde você vai passando, você tem alguma referência a jogos da década de 80. Ao estilo de jogabilidade também. E vários elementos muito criativos que estão na tela. Que vão deixar você morrendo de saudosismo se você curte esses jogos antigos. Então o jogo entrou em financiamento coletivo pelo Kickstarter. Estão pedindo 120 mil euros. Já conseguiram 37 mil euros para viabilizar a produção desse jogo. Não sei se você curte também, cara. Mas eu acho totalmente impressionante esse esquema diferente de pixel art. E para a galera que gosta de jogos bem difíceis. Tem um aí que vai ser lançado em muito pouco tempo. Que chama Celeste. Celeste. O jogo não é brasileiro. Sei lá como eu falo isso em inglês. E como já é de costume nosso mostrar todo jogo que é de pixel art, jogo novo. Então esse daqui é dos criadores de Towerfall Ascension. Você conhece o jogo. E dá uma olhada no visual do gráfico dele. Cara, é totalmente pixel art. Ele não faz questão nenhuma de deixar o jogo mais definido, bonitinho. Na verdade eu acho ele bem bonitinho, né? Mas a questão aqui é que o jogo vai ser lançado para Nintendo Switch. Além do PC, Playstation 4, Xbox One. E o lance é ser difícil. Dá uma olhada. Sabe aqueles Cat Mario? Aqueles jogos totalmente difíceis. Então é bem nessa pegada. Dá uma olhada. Parece impossível, cara. Eu bato o olho no negócio desse e falo Nossa, eu tinha morrido faz tempo já. Então se você gosta de desafios, gosta de um negócio totalmente pixelado, com gráficos antigos, difícil e divertido, eu acho que esse jogo é para você. Chama Celeste. E vai ser lançado agora em muito pouco tempo. É, ele não tem data de lançamento ainda. Apenas que é para 2017. E é um jogo onde você tem que cumprir mais de 300 níveis para zerar. Puxa vida. E o Horizon Zero Dawn está quase sendo lançado. E vamos ver, qual é o tamanho desse mapa? Você acha que demora quanto para cruzar de um ponto a outro, do ponto mais longe, do Yapokal Shui, do Horizon Zero Dawn? O Horizon Zero Dawn é um grande lançamento agora para o dia 1º de março de 2017. E o mapa é muito grande. É um mapa de mundo aberto. E você consegue atravessar ele, no pezão lá, correndo mesmo, em 25 minutos mais ou menos, dos pontos mais distantes de baixo até em cima do mapa. Se você quiser dar uma acelerada, então você pode pegar uma montaria, pode usar as fogueiras, que serve como ponto de salvamento, e fazer esse teletransporte. Mas andando mesmo, o mapa é desse tamanho. E aí, tá afim já de jogar esse jogo? Cara, essa aventura com a Loia não tem desvantagem e vai estar presente apenas no PlayStation 4, lembra? É um jogo exclusivo. Aí eu vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem do começo ao fim de toda essa corrida alucinante. Uau! Você tem um computador ruim? Não roda nada no seu computador? Que triste, né? Tem um cara que faz um canal do YouTube especificamente para você. Como assim? Ele deixa o jogo no mínimo, mas no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Tem um canal do YouTube que se chama LowSpec Gamer, que ele é especializado em mostrar jogos numa resolução baixíssima. Mas não é só simplesmente colocar o jogo no Low, não. Ele pega, entra nas configurações do jogo, tira a textura, tira qualquer tipo de sombra, qualquer tipo de efeito, qualquer tipo de coisa que deixa o jogo pesado. E, depois de vários jogos que ele mostrou, como The Witcher, jogos novos, ele resolveu pegar o Half-Life 2, lá de 2004, e teve uma experiência interessante, porque o jogo acabou ficando com cara de mod, e acabou ficando com cara de Minecraft, de tão limitado que é o negócio. A intenção é conseguir rodar em processadores muito lentos, ou muito ultrapassados, como, por exemplo, o Atom, lá da Intel. Então, cara, olha só. O resultado final foi um jogo, tipo, as montanhas, elas acabaram ficando pixeladas e quadradas, como no Minecraft. E esse jogo, assim como o Doom, ele quase pode ser jogado numa calculadora. E a Nintendo teve uma ideia muito boa, olha só, tiveram uma ideia revolucionária, de fazer o unboxing do Switch antes do lançamento. A Nintendo, depois de banir aquele vídeo, do cara que soltou o unboxing roubado, lá do Nintendo Switch, que foi devolvido e tudo mais, eles devem ter pensado assim, puxa vida, eu acho que o nosso público quer ver o unboxing, né? Então vamos fazer, vamos produzir. Então a Nintendo chamou um casal, chamou ali um cara e uma menina, todos uniformizados de acordo com as logos do Nintendo Switch, e fizeram um vídeo de 11 minutos, abrindo todo o console, mostrando as caixas, todos os cabos, como funciona, pra o seu canal oficial no YouTube, lá do Nintendo Switch. Beleza. Na real, o vídeo é bem comprido e não mostra nem ligando, cara. Eles nem ligam pra mostrar o Nintendo Switch e não tem muito uma pegada de unboxing, mas beleza. Pelo menos tá aí, deu bastante visualização e marca mais um passo de divulgação da Nintendo antes do lançamento desse videogame no dia 3 do 3 de 2017. Todo mês a Microsoft divulga quais são os jogos que serão gratuitos aí pro serviço pago dela e vamos ver então qual que é essa lista. E a Microsoft anunciou o Games with Gold de março de 2017. Então são 4 jogos que você vai poder jogar gratuitamente se você tiver aí o serviço pago da Microsoft. Então bora lá. Pro Xbox One, vai ter durante o mês inteiro o Layer of Fear, aquele jogo de terror que tem aquela tela que vai se construindo. A gente já fez gameplay dele aqui há bastante tempo atrás. Então vai estar disponível durante todo o mês de março. Também do dia 16 de março até 15 de abril vai estar disponível o Evolve Ultimate Edition. sabe? Aquele que tem um monstrão contra os 4 combatentes. Então é esse mesmo. Pro Xbox One. E pra galera do Xbox 360 tem Borderlands 2 do dia 1 até o dia 15 de março pra você baixar. E o jogo Heavy Weapon do dia 16 de março até o dia 31. Lembrando que esses jogos de Xbox 360 podem ser adquiridos também pra galera do Xbox One graças à retrocompatibilidade. Quanto tempo você acha que demora fazer uma animaçãozinha de 5 segundos de um personagem de Overwatch que já tá pronto fazendo assim ó. Tchup 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 tchup. Um dia? Dois dias? Duas horas? Uma semana? Mil dias? Vamos ver. Cara, se tem uma coisa que é demorado de fazer e tem que ser valorizado são as animações, cara. Olha só. O animador David Gibson que é da Blizzard e é responsável pelo Overwatch ele mostrou como é difícil fazer uma simples animação de 5 segundos, cara. Isso já com o personagem pronto só fazendo o estilo de movimentação o personagem mexendo ali o rosto mexendo o dedinho com a câmera correta e todo esse processo levou mais de 4 dias. Já pensou, cara? É muito trabalho. Às vezes uma coisa que você nem percebe levou um empenho gigantesco e isso pra ficar muito bem feito, né? Porque se você reparar, ela mexe a boca mexe o olho acho que até a pupila dilata quando ela tá escrevendo ali na tela. Então, muito massa o trabalho dos animadores e o trabalho especificamente desse David Gibson. Bora então ler seus comentários e eu volto mostrando os vídeos muito engraçados. E esse foi o jogo misterioso de ontem que jogo difícil muita gente achou que era God of War achou que era qualquer jogo de plataforma mais tenso e tal e o jogo era o Scooby-Doo Fist Frights é bem esse e foi muito difícil dá uma olhada aqui, ó o único cara que acertou foi o Michael Lucas o único ninguém mais acertou só ele com certeza ele jogou esse jogo, né? Então, parabéns aí Michael Lucas! E o seguinte esse é o jogo misterioso de hoje dá uma olhada tá difícil? Vê se você lembra desse jogo de algum lugar se você souber corre lá nos comentários e já responde a minha pergunta de qual que é o jogo misterioso e um monte de gente pediu música e hoje eu vou escolher a música da Bulma porque eu nunca escolhi a música dela aqui então, ó Julia de Mestre que a Bulma falou assim Need for Speed Most Wanted e eu falo uma música aqui que eu nunca escolhi essa não mas escolhi a música do Need for Speed que tá desde o começo do resmão haha ó o Dr. House qual que é o funqueiro que só canta no chuveiro? é o Mr. Alcatra humm essa foi bem passada o Dr. House ó 41 likes do Dr. House puxa vida, hein? que burro eu tô editando aqui agora que eu vi que eu falei qual que é o funqueiro que só canta no chuveiro? é qual que é o funqueiro que só canta no churrasco? que é o Mr. Alcatra putz, eu não percebi estraguei a piada do Dr. House a galera do resumo é muito tarada não é possível a Bulma de cabelo ruim ficou ótimo mas a calcinha rosa que não teve vantagem deve ter umas 50 comentários falando da calcinha rosa da Bulma e galera respeito aí só pode comentar de calcinha rosa quando for Jessica Nigri vida bolinho rosa falou eu sou o Batman e o Arthur é o Wesley Safadão não entendi ah lá o Bruno Dias que teve o aniversário de casamento ontem de 19 anos falou assim ele não tem 19 anos não ele fez aniversário de 19 anos de casamento falou assim Arthur Bulma valeu demais que massa a esposa dele ganhou cesta presente cartão mas quando viu o resmão daí foi que ela chorou mesmo obrigado pela força que massa cara fiquei bem feliz até contei com meus pais achei muito legal a sua iniciativa que bom que ela gostou e não tem desvantagem game over sempre com declarações de amor porque isso é importante o Lucas Vasconcelas falou melhor canal do YouTube aí sim hein um monte de gente fazendo declaração de amor pra Buma e o Guilherme Penasso falou assim ah Buma a gente nunca vai dar certo eu não curto tanto Dragon Ball e ela não gosta de Star Wars como pode isso e a Buma falou que tomou um fora aqui sem querer nossa só leu a Buma nos comentários e ela mesma falou assim Arthur não viu que você lê esse meu comentário Vedita quantas vezes o Kuri morreu mais de 8 mil hahaha e para de colocar a culpa em mim verdade a Buma é quase culpada de tudo aqui no game over é sempre culpa dela ontem por exemplo o game over atrasou por quê? culpa da Buma chegou atrasada aqui pra gravação olha essa parada e quem mandou o vídeo engraçado pra gente foi o Celso Pedro de Olinda que mostrou o cachorro fazendo beatbox cara meu cachorro faz isso também quando eu faço exatamente isso com ele só que quando eu tiro a mão ele me morde ou ele tenta me morder mas sou muito rápido e minha mãe mandou o vídeo hoje pra gente não é possível meu pai sempre assiste resumou um abraço pro meu pai minha mãe nunca assiste mas ela resolveu mostrar um vídeo engraçado que é de uma menina que chora porque ela não tem marido por que você está chorando Cecília? porque eu quero um marido mas marido é só pra adulto criança não tem marido eu vou arrumar marido por que você arrumou marido? porque eu vou mas criança pode ter marido? eu arrumar na onde você arrumou marido? eu arrumar lá na minha escolinha por que você quer um marido? porque eu quero mas criança pode ter marido? quero quero mas você é criança eu arrumo marido pequenininho mas criança só tem papai e mamãe o marido desse tamanhozinho como assim marido? uma criança desse tamanho quem quer marido pra que? ai ai sabe nada da vida mas é isso aí amanhã é sexta-feira e tem Jessica Nigri? ah lógico né então é isso aí espero que vocês tenham gostado bastante desse resumão um abraço até amanhã e tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti